Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal E hoje em modo carreira com o Real Madrid Então se você está curtindo, você já sabe, né? Vamos apoiar a série aí, deixando aquele like monstro Compartilhando, né? Vamos compartilhar com os amigos Chama dois, três amigos aí, pra ajudar no crescimento do canal E obviamente, se você está chegando agora e está gostando do que está vendo Já clica aí no botão de se inscrever Ativa o sininho aí pra receber as notificações E se quiser, me siga lá nas redes sociais Os links estão todos aí na descrição Magavilha rapaziada, então bora lá pro vídeo Começando aqui pela notícia top Real Madrid vence a corrida pela contratação de Virgil van Dijk Monstruoso, já chegou aqui no Real Madrid E está sendo apresentada aí com a sua camisa Vamos aqui pra central de transferências Onde vamos ver quem serão os próximos a chegar aqui nesse Real Madrid O Éder Militão, rapaziada, que a gente queria contratar Ele ainda nessa segunda janela O jogador acabou de entrar no clube e não irá se transferir novamente Então por enquanto, olha lá O Militão a gente não vai poder trazer, beleza? O Jovic também, rapaziada Eu queria trazer ele aqui pra ser reserva lá do Firmino Porém, ele tá emprestado lá pro Torino E se liga aí Ele não está disponível pra nenhum tipo de transferência Nem compra, nem nada Porque ele tá emprestado Não dá pra mim trazê-lo também O Marquinhos também é outro que eu queria trazer Mas como trouxemos já aí o Van Dijk Eu acho meio besteira a gente trazer o Marquinhos agora, né? O DLL é um outro que vocês pediram bastante pra trazer aqui No lugar do Whisko Se não me engano, não lembro se foi o Whisko ou o Toni Kroos E foi vendido por último, cara E vocês pediram pra trazer o DLL aqui Então eu vou tentar a negociação Porém, cara, tem que ter em mente que o nosso meio campo já tá formado O Kroos e o Whisko estavam na reserva Então o DLL vai fazer rodízio ali Eu não vou oferecer rodízio pra ele, obviamente Porque senão ele não vai vir Mas vamos ver que tipo de negociação que a gente consegue com ele aqui, tá bom? Se liga aí, ó Talvez tenhamos que oferecer até 91 milhões De 62 a 91 milhões Então, mano, vai ser caro Vai ser caro Eu vou começar com 62 Se eles deixarem ali eu começar a negociação, né? Vamos ver lá Eu vou... 62 milhões, hein? Vamos lá Deixaram, beleza Então eu vou começar aqui, ó Com 63 Vai colocar um milhãozinho a mais E vamos ver aqui, ó Vamos ver se eles estão de acordo Não Ou eles querem 95 milhões, cara A gente gastar 95 milhões Pra colocar um cara na reserva, velho Eu acho grana, hein, mano? Eu acho bastante dinheiro, mano Bastante dinheiro Ajustar esse valor aqui Pra 75 Carambola Errei a parada aqui, mano Aqui, ó 78, vai Vai ser os caras Abrem mão um pouquinho aí Vai ser difícil Não é ruim Mas acreditamos que o valor seja maior Podemos chegar ao meio termo Quanto ao valor Não menos que 83 Cara, 80 milhões é o número, hein? 80 milhões eu topo 80 milhões eu topo trazer Rola O que vocês acham? Proposta justa Beleza 80 milhões do LL, cara Eu achei que a gente tá pagando bem Tá pagando legal Preço bacana Vamos lá Agora Agora é a hora, mano Agora é a hora Será que ele vai querer vir? Eu não vou poder dar todas as regalias pra ele Eu vou Não sei Eu nunca contratei um cara top Uma estrela desse naipe aí Um jogador caro assim Pra ficar na reserva Pra fazer rodízio Eu não sei como é que vai ser a negociação aqui Mas vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos receber o cara aqui no escritório Vamos aí Rapaz Com a visão meio turva Que bom que finalmente Começamos a negociação Parará Ele quer uma função De importante Então ele não é crucial Maravilha Maravilha Ele não é titular absoluto Tempo de jogo É isso É isso Boa, cara Gostei Gostei muito Ele quer um contrato de 5 anos Eu vou aceitar Nossa Que delegada maravilhosa Que eles deram aqui, cara Não quero incluir a multa Beleza A parte que eu acho mais complicada Aqui é o salário Eles delegaram tudo, cara Que negociação Teta, mano Que negociação top Eu vou remover o bônus Enviar a oferta Vamos lá Podemos fechar negócio 150 contas de salário Tá feito, mano Tá feito, meu irmão Dele Ali, seja bem-vindo Ao Real Madrid Seu novo jogador aqui Do Real Que top Que top Que negociação Maravilhosa, cara Facinho Facinho Os caras delegaram tudo Rapaziada Depois de não conseguirmos Fechar o acordo Com a Juventus Que ofereceu 31 milhões e 700 Aqui no Lorente O West Ham Tá oferecendo aqui 27 e 900 Cara, o jogador vale até 33 É, 27 e 900 Não é um preço fora Mas eu vou tentar ali Próximo dos 33 Ou até mesmo Próximo dos 31 Que eu perdi com a Juve, cara Vamos lá Vamos negociar com os caras E vamos ver se a gente consegue Algo próximo dos 33 32, 31 Até uns 30 milhas Uns 30 milhas Seria legal Então vamos lá Vou colocar aqui, ó 30 32 e 900 Próximo dos 33 e 400 Ó, promoção de supermercado Vamos lá Vamos ver o que eles falam Fechado Caraca, fácil assim Eita Olha aí, rapaz Foi mais fácil do que eu imaginava Agora Se o Lorente quiser ir É outra conversa, né Vamos ver Agora a gente tem um jogo aqui Contra o Real Sociedade E é o seguinte, mano Vamos lá Que eu quero estrear Os nossos jogadores, mano Vamos lá Que eu quero Olha lá O Van Dijk já está ali na zaga Eu vou ver aqui Se a gente está levando Obviamente O... Não estamos O Dele Alli Que vai ficar aqui No lugar do Dani Ceballos O que vocês acham, cara? Ó, dá uma olhada aqui, velhos Eu queria também Um atacante Para a gente substituir O Mariano Dias Então um atacante em reserva Aqui para o Roberto Firmino E... Temos um meia O Valerro, cara O Valerro Ele está dando conta Do recado lá na zaga, mano Talvez eu fique com ele mesmo Vamos evoluindo ele E aí a gente tem Usa ele sempre assim Como suplente mesmo Mas eu quero que vocês Deixem aí nos comentários A sua sugestão Quem que eu trago para o ataque E... Você acha que eu devo trazer Um zagueiro reserva também? Deixe aí nos comentários, beleza? Bora lá para o jogo então Que eu quero ver O Virgil van Dijk Estreando aqui Com a camisa do Real Madrid Lendário Cinco minutos O tempo está chuvoso A gente vai jogar em casa Tem Van Dijk Hoje tem um daqueles jogos Que todo mundo Marcou na tabela Para acompanhar Sou eu, Thiago Lai, o Jotinho Ou, estamos no Santiago Bernabéu Olha aí rapaziada A estreia do holandês Virgil van Dijk Está aí na tela Olha o cara aí Monstrão Barbinha Faca Cabelinho amarrado Vai imitar aqui no Real Vai imitar aqui no Real Vamos cortar essa parada toda aqui Vai começar o primeiro tempo Rola a bola 0x0 A bola é do Real Madrid Mendy Subiu Fez bem a jogada Clareou para o Hazard Hazard Olha o cruzamento Buscando o Eriksen A bola sobrou aonde? Sobrou no Salah Salazito bateu A bola subiu demais No meu sério Hazard Pogba Boa jogada O Pogba vem escapando O Salah está passando A bola Eu toquei errado Rapaz Eu toquei errado Ainda bem Que o Moreno meteu o pé Foi lá para a linha de fundo Aí eu não perdi A chance do ataque Vamos aí Vamos aí Vai Salah Linha de fundo Cruzamento na área Atilha de Lazaga Olha a roubada de bola Christian Eriksen Boa visão de bola Hazard Invadiu Dominou Bateu na Travedrou Bateu na trave Entrou a bola Aqui no Christian Eriksen Que bateu Para o Hazard E ele bateu na trave Entrou Olha que bolão Cara Do Hazard Bateu bonito Na saída do goleiro Olha Olhou a posição Chapinha Tapinha De qualidade Coisa maravilhosa 1x0 Real Madrid No clássico Final de primeiro tempo O rapaziada do Real Madrid Vem vencendo aqui Por 1x0 E eu vou fazer uma substituição Cara Tomei um cartão amarelo Com o Pogba Cartão amarelo bobo Então vamos lá Vamos colocar o Dele Alli Vamos estrear o cara Beleza Vamos colocar o Driozola Para jogar um pouco No lugar do Carvajal Também Que ele está pedindo E um pouco mais Voltou aqui Eriksen Firmino Olha aí a bola Tentando Dele Alli A zaga foi mais rápida Tira de lá Bola sobrou aqui Com o Sérgio Ramos Olha o Hazard Boa bola para o Firmino Olha o Firmino Viu bem a subida do Eriksen Eriksen mandou Para o Salah de primeira Cavadia Que golaço Mano do céu Que golaço foi esse Que golaço Mano Olha O lançamento O Eriksen Escorou de cabeça O goleiro saiu Que isso cara Que isso Salah Que que isso Salah Olha que toquinho Meu Encobrindo o goleiro Que golaço Que contra-ataque imortal Do Real Madrid Agora é 2x0 Real rapaz Olha o Firmino Boa bola Dele Alli Dominou Invadiu Na saída Faz o dele Tem gol de estreante Esse senhor Dele Alli Para começar bem Para começar bem O Dele Alli Olha aí O Firmino Nossa Manda muito bem Meu Deus Que lançamento maravilhoso Dele Alli Dominou bonito E o goleiro Ia sair Ele já chegou ali Dominou E bateu Com a parte de fora do pé Bola dentro do gol 3x0 Real Vamos colocar o Vini Júnior Rapaziada Vou tirar o Salah Que está um pouquinho Mais cansado Vamos colocar o Vinicius Júnior Para jogar Beleza Olha o Vini Júnior Começou bem Ele já entrou Roubando a bola Já entrou Roubando a bola A zaga Está dando condição Ele driblou Bateu Que goleada Velho Que goleada Virou isso aqui Vinicius Júnior Vai entrar Entrou Driblou E fez o dele O primeiro lance dele Ele roubou a bola Foi para cima Mano Olha aí A jogada do Vinicius Júnior A marcação ia chegando Ele deu um corte De letra Bonito E bateu no cantinho 4x0 Real Madrid 4x0 E um show de bola Ui Quase que os caras diminuem Quase que o Real Sociedad Faz o golzinho deles ali Zuru Tusa Está de saída Tchau mano Vai embora Agora escanteio Para o Real Sociedad Rapaziada 77 minutos 4x0 Real Se liga Vini Júnior Vini Júnior Está fim de jogo Está embaçado O Fernandes de boa Boa bola O Courtois Olha a bola Dele Alli Firmino Mandou Vinicius Júnior Cortou no meio das gaia Cara mano Meteu uma bolaça No meio das pernas Do zagueiro Mas não consegui fazer o gol 4x0 Para o Real Madrid Cara Está muito bom Está muito bom Isso é louco Não precisa mais que isso não Bora para o treininho da semana Rapaziada AADCA Treino foi bom Treino foi bom Se liga aí O Mendio Carinha da base Subiu ali Mais um Está muito bem Muito bem Galera é o seguinte Eu coloquei aqui também Na lista de transferências Eu pedi para o olheiro Dar uma verificada Porque não temos informações Porém eu coloquei O Ndombele aqui também Ele é o meio campo Volante lá do Lyon E de repente Se acaso O Lorente realmente Sair do clube A gente vai precisar De um volante Reserva lá Para o Casemiro Alguém para fazer A função dele ali Senão a gente vai ficar Só com o Casemiro E complica Beleza Então O Ndombele é uma Boa pedida Gosto muito do jogador Jogador que vem jogando Bem para caramba Quem sabe né Vamos ver qual Qual que é o valor E tal E se você tiver Alguma sugestão De outro volante Seja barato Para a gente colocar Na reserva do Real Que esteja a altura Do cargo também Deixe aí nos comentários Beleza É isso aí mano O Lorente foi vendido O Marcos Lorente E empresários Chegaram a um acordo Com o West Ham Ele foi lá para a Inglaterra E 29 milhões Foram adicionados A conta aqui do Real Madrid Agora a gente tem um jogo Aqui contra o Levante Pela Copa da Espanha Vocês sabem que eu não Costumo jogar Copas Mas como estamos aqui Na janela de transferências Eu preciso trazer jogos Para vocês E obviamente Tentar ficar o máximo Possível na janela Para ouvir o feedback De vocês Se não Eu passo a janela Num episódio só E não consigo escutar Os jogadores Que vocês pediram Para trazer Beleza Então vamos jogar Esse joguinho aqui Vamos lá para a partida Vamos aproveitar Que é um título Aqui que eu não Não é que eu não ligo Né mano Mas é um título Que eu não faço Tanta questão de jogar E disputar Vamos colocar Os nossos jogadores Reservas aqui Para jogar Vou colocar aqui O Vinicius Júnior O Marco Asensio Vamos lá Vamos ver o que a gente Tem aqui De jogadores Para colocar E dar descanso Para os nossos titulares Beleza Eu vou colocar o cubo Também mano Vou colocar o cubo Aqui no lugar do Ele é meia direita Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar ele aqui No lugar do Pogba E vou deixar ele jogar Oh meu Deus Aqui ó Beleza Invertei aqui ó Fechou Quem mais que eu coloco aqui Pogba O Dele Ali também não Valeu mano Vamos colocar o Valeu No lugar do Van Dijk Que está um pouco mais cansado Ai quem mais Cara Mariano Dias Eu não quero jogar Vou colocar Vai Vou colocar Só para o Firmino Descansar Sérgio Ramos Não dá Não tem nenhum Outro zagueiro E é isso É isso rapaz É isso Eu vou colocar Colocar o Zidane Para jogar mano Ou não O que vocês acham O que vocês acham Fala para mim aí Fala para mim aí Nos comentários Vocês acham que eu tenho Que colocar o Zidane Para jogar Eu vou colocar Beleza Lendário Cinco minutos O tempo está nublado A gente vai jogar Basicamente com o time Quase todo reserva Bora Madrid Vou cortar tudo aqui já Rapaziada Nesse comecinho aqui Já vamos cortar toda a parada aí Bora molecada Para jogar Rola a bola Zero a zero A bola é nossa Olha o Cubo Boa bola do Cubo Aqui para o Vinícius Júnior Rapaziada Tem ali em cima Isso Boa bola Marco Asensio Chegou Dominou Cortou O corte saiu Muito comprido Ele perdeu o domínio A jogada era boa Ai mano E agora rapaz E agora Olha aí a jogada Levante Vem chegando Odriozola Odriozola Pelo amor de Deus Toca a bola mano Apertei para ele tocar Ele não tocou rapaz Me assusta Não me assusta assim não mano Olha o Real Madrid Chegando com Casemiro A bola foi interceptada Do Ceballos Ficou aqui com Asensio Asensio volta Casemiro Vai Cubo Vai Cubo Tá lá moleque Cubo Mágico Faz o dele Olha aí o moleque mano Olha aí o moleque Estreando aqui Com a camisa do Real E mandando Para o fundo Da rede Cara Olha aqui Bolão do Casemiro Cubo subiu bem Bateu bem Para caramba também mano 1x0 Real Madrid Cubo Mágico Fez o primeiro dele Com a camisa do Real Final de partida Rapaziada O Real Madrid Reserva aqui Basicamente Reserva Consegue a vitória Graças ao Cubo Mágico Cubo Mágico Deixou o dele lá Dá uma olhada aqui Chutou 3 Chutou 3 9 chutes A gol Para o Real Madrid Contra 3 Apenas Do Levantes Eu acertei 3 dos 9 Foi bem pouco Bem pouco Mas o Cubo Acertou O que ele precisava Fez o gol E isso que importa Casemiro Jogador da partida Nota 9 Para ele Jogou muito E logo após a partida E o seu gol O Cubo Veio falar aqui Que ficou muito feliz Pela oportunidade Que ganhou No time Principal Cara Parabéns Cubo 17 aninhos E mandou muito bem Fazendo O seu primeiro gol Com a camisa Do Real Madrid Agora temos aqui Uma oferta De transferência Pelo Carvajal Rapaziada É O Borussia Dortmund Está oferecendo 54 milhões E oito cento O cara Vale até 73 milhões E setecentos Eu quero saber De você Vendo o Carvajal Ou não Se eu vender Quem que eu contrato No lugar Kymic Será que seria Uma boa Imagina O Kymic Aqui seria top Hein Kymic O Kymic Não sei qual que é a pronúncia Mas vocês estão ligados O Kymic Seria top Para trazer aqui Para o Real Mas enfim Eu quero saber A opinião de vocês Eu quero saber O que você acha Você quer que eu venha Do Carvajal Ou não E quem eu trago No lugar dele Beleza Vou parar o episódio Por aqui Para a gente não avançar Demais na janela De transferências E eu poder Ter esse feedback De vocês Para a gente poder Ter essa conversa Gostosa aí Nos comentários Beleza Deixa logo aí A sua sugestão Então Beleza Se você gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva Se estiver chegando agora Minhas redes sociais Pipoca aí na tela De tempos em tempos Me adicione lá Se quiser trocar uma ideia Espero ver você No próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau